Olá meus anjos, bem vindos ao canal Cícero Alencar Olha só, hoje eu vim trazer um modelinho para vocês Que foi uma seguidora minha que pediu para eu fazer Eu não ia fazer esse modelo, mas a Renata Tomaz Ela me mandou uma foto, na verdade duas fotos de um modelo Pedindo para eu ajudá-la a fazer Eu não fiz exatamente igual, mas eu acho que da forma que eu fiz Ela consegue fazer o modelo que ela me mandou Eu espero que ajude a Renata e também a vocês O modelinho é essa daqui, é essa trama aqui Ela é uma trama de cabecinha de Mickey com uma flor de gotas de pérolas E esse trabalhozinho aqui nos lados que dá um detalhe diferente Ela é para esse tipo de chinelo aqui Para o chinelo formato T Que esse formato aqui eu estou usando uma rasteirinha Nefah Eu vou deixar na descrição do vídeo o link Para que vocês possam entrar em contato e comprar de mim E ela tem o formato daquele chinelo cortado Que vocês fazem esses modelos tipo cabedal Então eu ensino a fazer É só você colocar aqui e costurar Aqui eu fiz no tamanho da minha rasteirinha Você vai fazendo o tamanho do seu chinelo Ela vai ficar assim nas laterais Ela fica bem arrumadinha aqui nas laterais Desse lado Do outro lado a mesma coisa E a flor ela fica no centro Eu coloquei a flor mais centralizada Porque no outro modelo que ela viu a flor fica mais embaixo E eu espero que vocês gostem Eu particularmente eu prefiro sem esse detalhe aqui Eu prefiro ela lisa Eu fiz uma cor de rosa com pérola 6 Aqui eu uso pérola 8 lá Eu fiz essa com pérola 6 sem esse detalhe Gostei muito Eu gosto muito mais assim Olha que linda que ficou com a pérola rosa Com a flor rosa Eu usei a pérola 6 Aqui dos lados eu fiz apenas esse detalhe Aqui apenas esse detalhe Fiz a flor E aqui na frente também fiz esse detalhe aqui E não coloquei aquelas tirinhas com pérolas aqui Ok? Esse foi outro modelo que eu fiz Seguindo esse mesmo passo Material que eu usei Eu usei pérola número 8 Mas você pode usar 6 Só que tem que aumentar o tamanho da trama Usei pérolas número 4 Ouro velho Para fazer a flor eu usei pérola 8 Gota de pérolas média E uma pérola craquelada número 10 Ok? 10 ou 11 É aquela menor E aí saiu esse modelo aqui Esses materiais que eu uso Você encontra com o meu fornecedor Que eu vou deixar o link aí na descrição do vídeo Eles tem material para fazer o chinelo Mas tem também a Havaiana tradicional A Havaiana Collor Vocês podem estar em contato com eles Tem ótimo preço e um excelente atendimento Para adquirir as rasteirinhas Eu vou deixar aí na descrição do vídeo Também o link e o WhatsApp Para que vocês possam entrar em contato Quem é novo não esquece de se inscrever no meu canal E de ativar o sininho aí Para receber todas as novidades do meu canal Ok? Vamos lá então Aprender esse lindo passo a passo Bora! Então para começar a fazer a nossa flor Gente, eu já fiz uma argolinha aqui Com 10 pérolas número 4 O que é que eu fiz? Eu coloquei 10 pérolas número 4 Na minha linha Dei aqueles nozinhos que eu costumo dar sempre Que eu mostro para vocês Eu dei o primeiro nó Depois duas voltinhas E dei um terceiro nó E eu formei essa argolinha aqui E agora nós vamos fazer a nossa flor Para fazer a nossa flor Inclusive eu já ensinei essa flor em outro momento Lá no meio Mais ou menos no início do meu canal Eu vou colocar uma gota Entrando aqui por a ponta Pela parte menor da gota Eu vou colocar uma pérola número 8 E vou entrar com outra gota Agora entrando pela parte maior Ficando dessa forma aqui E eu vou Estou saindo aqui de uma pérola 4 Eu vou entrar por ela Pelo lado contrário Saindo já na segunda E ela vai formar isso daqui Ela vai ficar assim Estou saindo aqui da outra 4 E vou fazer a mesma coisa Vou colocar uma outra gota Dessa forma Uma outra pérola número 8 Em vez de colocar uma outra gota Eu vou entrar nessa gota Que já está aqui E passar por dentro de duas pérolas Ó Assim E puxo Certo? E ela já vai ficando dessa forma Vou E continuo repetindo esse procedimento Até o final Uma gota Uma pérola número 8 E entro nessa gota Da última que eu coloquei E passo por dentro De duas pérolas número 4 Vou fazer esse procedimento Até preencher toda essa argola Formando 10 gotas Com 10 pérolas número 8 Eu vou adiantar e volto Meus anjos Já coloquei aqui Ó As 10 gotas Tá? E aí quando eu passo Eu saio aqui Tá vendo? Eu saio com a minha linha Nessa pérola número 4 Entre duas gotas Como não dá pra colocar mais gotas Eu subo nessa gota aqui Ó E preencho esse espaço aqui de cima Com o que falta Que é uma pérola número 8 Certo? Ó Uma pérola número 8 E desço na outra gota E aí eu Ó E aí eu preencho toda Certo? Entro na pérola Número 4 Ao lado Ó Entro na pérola ao lado Certo? Puxo E subo Nessa gota aqui Ó E subo na gota E aí nós vamos fazer agora Um trabalho com a pérola número 4 Em volta de todas essas pérolas 8 Nós vamos colocar Seis pérolas número 4 Tá? Vou derramar aqui Que fica melhor de pegar Então nós vamos colocar Seis pérolas número 4 Ó Seis pérolas número 4 Aí meu fio tá saindo de uma gota Eu vou descer na gota seguinte Ó E vou puxar E vai formar isso aqui, ó Vai ficar dessa forma Certo? Ó Aí eu passo por dentro da pérola 4 De baixo Ó Aqui foi exatamente onde ficou o nó Aí fica mais difícil de entrar Mas entrei, ó Eu entro na pérola número 4 Opa Tá querendo dar um nó aqui Pronto E subo na gota Ó Aí Cícero vai ficar um espaço vazio aqui Não tem problema Você pode deixar Você coloca mais seis Número 4 Mais seis pérolas número 4 Ó E faz a mesma coisa Tô saindo dessa gota E desço na próxima E, ó Faço a mesma coisa Circulo a pérola número 8 Entro na pérola 4 E subo Na gota novamente Ó Nessa gota aqui Então, percebendo Eu tô fazendo em uma E ficando outra Certo? Não tem problema Depois a gente volta fazendo tudo E eu vou continuar fazendo esse procedimento Até preencher todas E sair aqui Eu vou adiantar e volto Pronto, meus anjos Já fiz, ó E já contornei Cinco das pérolas número 8 Tá, ó Contornei E sair aqui na pérola 4 O que é que eu vou fazer agora? Eu vou subir Numa gota E já saio dentro de uma pérola 4 Olha aqui, ó Quando eu subo com a minha linha Eu já entro na gota E já saio na pérola 4 Tá, aqui, ó Tô saindo na pérola 4 O que é que eu vou fazer agora? Agora eu vou colocar só 4 pérolas número 4 Eu não vou colocar mais 6 Por que, Cícero? Porque eu vou usar uma pérola número 4 De um lado E uma outra do outro lado Tá vendo? Tô saindo aqui numa 4 Coloco 4 pérolas E desço na pérola número 4 Lá da outra gota Tá vendo aqui, ó E eu entro nela E saio lá embaixo Tá? E puxo E o que é que vai fazer, ó Vai formar isso aqui, ó Vai ficar assim Passo dentro da 4 Lá de baixo Subo na gota E também na pérola 4, ó Tá vendo aqui, ó Simples Como diz a Magda Mamão com açúcar Coloco mais 4 Coloco mais 4 Opa As pérola estão Vida própria 4 Tô saindo aqui da 4 Desço na 4 E na gota Lá do outro lado Certo? E vou fazer isso Até preencher Toda a minha Flozinha, tá? Já fiz duas Aqui com vocês Vou adiantar Até chegar aqui O final E volto com vocês, tá? Olha, meus anjos Cheguei aqui O final Terminei, ó Preenchi toda E sair aqui, ó Em uma pérola Número 4 Tá? Depois que tá preenchida Aqui Toda a minha Flozinha Eu vou colocar O meu miolo Pra o miolo Eu escolhi Uma pérola craquelada Número 12 Ó Deixa eu ver aqui Não, gente Essa é a 10 Tá? Pérola craquelada 10 E eu vou colocar O meu miolo Aqui agora Meu fio Tá saindo aqui Numa pérola Número 4 Então eu vou entrar Na pérola Número 4 Que fica reto Ó Aqui em cima Tá saindo aqui Eu vou entrar aqui Pelo lado contrário Como são 10 Você tem que prestar atenção Tem que ficar 4 De um lado 4 do outro Eu vou fazer O meu miolo Nesse meio Aqui Entre essas duas Número 4 Tá? Ó Eu encaixo Tá? Aqui o meu miolo Se você não tiver Pérola craquelada Pode usar Pérola normal Aí passo Por dentro Da pérola novamente Craquelada E entro dentro Da 4 novamente Ó E aí eu faço O meu miolo Ó Ela fica encaixadinha Aqui Certo? Olha só Como ela fica A nossa flor Posso passar Mais uma vez Opa, peraí Deixa eu tirar aqui Pronto Posso passar mais de uma vez Pra deixar mais segura Volto por dentro Dela de novo E aí Passo na 4 Mais uma vez Eu gosto sempre De fazer duas vezes Tá gente? Pra não ter perigo De romper Aí passei na 4 Volto por dentro Dela de novo E entro na 4 Aqui Mais uma vez Aí depois Ó Já fica até apertadinho Tantas vezes Que eu passei Certo? E aí ela fica Assim Ó A nossa flor Olha que linda Que ficou a nossa flor Agora eu faço O meu arremate Aqui Certo? Eu faço O meu arremate Tá aqui Apertado E Fazer meu arremate Aqui em cima Tá? Ó Vou passar na gota Pronto Fazer meu arremate Aqui em cima Pra esconder O nozinho Nessa pérola 8 Ali Tá? Ó Pronto Fazer meu arremate Aqui Como não vai forçar Eu dei apenas Dois nozinhos Passo por dentro Da pérola 8 Pra poder Esconder o meu nó Já tá até escondido Na verdade E dou aquele meu Nó de misericórdia Que é pra ficar seguro Corto Cadê meu arremate? E pronto Ó A nossa flor Já ficou pronta Vou deixar aqui Do lado reservada Porque nós vamos fazer A manta Pra gente aplicá-la Na manta Ok? Então vamos Pro próximo passo Que é fazer A manta De pérola Simples Pra poder depois A gente aplicar A nossa florzinha Ok? Vamos lá Gente Pra começar A nossa trama Eu já coloquei Quatro pérolas Número 8 Aqui no meu fio E passei Mais de uma vez Por dentro Ó E aqui é mais Pra os iniciantes Eu vou dar O meu primeiro Nozinho Tá? Aí eu dou Duas voltas Na minha linha Pra dar o segundo Nó Dou o segundo Nó E aperto Ó Vou apertar Aqui E dou Meu terceiro Nozinho E aperto Tá? Os iniciantes Já sabem Esse processo Pode até Adiantar o vídeo Aí você corta Não muito rente Tá? Aí você já Entra com a linha Vai ficar A cabecinha de Mickey É a famosa Cabecinha de Mickey Tá gente? Eu entro aqui Na pérola ao lado E puxo Pra esconder O meu nozinho Pronto Ó Tá escondido Entro na pérola Ao lado E vou fazer Agora A minha Tira de pérola Aqui Coloco mais três Ó Vou colocar três Pérola de número oito E vou entrar Nessa pérola Número oito Aqui ó Pelo lado contrário De onde tá saindo Meu filho Vou puxar E vai formar Mais uma Cabecinha de Mickey E eu vou Vou precisar Fazer Dezesseis Dessa daqui Ó Vou precisar Fazer dezesseis Dessa já Que eu estou Fazendo Com a pérola oito Se você for Fazer com a pérola Seis Você vai fazer Maior Depois eu passo Pra vocês A quantidade Tá Aqui ó E aí Eu vou continuar Fazendo esse procedimento Colocando três Pérolas E passando por dentro Dez Até completar dezesseis Eu vou adiantar o vídeo E volto Pronto Meus anjos Ó Já fiz dezesseis Ó Tem dezesseis Cabecinha de Mickey E agora nós vamos Crescer Aqui pra o lado Tá Então tá aqui ó A minha linha Tá saindo daqui Eu vou entrar aqui Na pérola ao lado Ó Vou entrar aqui Na pérola ao lado E vou começar Uma nova cabecinha De Mickey Aqui Certo Eu vou colocar Três pérolas Número quatro Pra começar Ô Desculpa gente Três pérolas Número oito Pra começar E vou começar Uma nova carreira Aqui do lado Ó Três pérolas Entro aqui Na pérola número oito Ó E puxo E vou formar Ó Formei Uma cabecinha de Mickey Aqui do lado E vou subir Aqui nessa pérola Aqui Do lado Tá Essa daqui ó E vou sair Aqui Certo Agora eu vou fazer Uma outra cabecinha De Mickey Só que eu já vou usar Essas duas pérolas Que eu tenho aqui Então eu vou colocar Apenas duas pérolas Número oito Vou colocar Apenas duas pérolas Número oito E vou entrar Nessa segunda Pérola aqui Tem a que tá saindo O fio E tem a outra Aqui ó Eu vou entrar Nessa segunda Aqui E eu vou puxar E eu vou puxar Ó Vou puxar E aí o que é que eu vou fazer Eu entro na pérola de cima Número oito E puxo Tá Ó E eu vou sair aqui Já desço Com minha agulha Por dentro Dessas três pérolas Aqui descendo Ó Entro por dentro Dessas três Tá E saio lá embaixo Olha como tá ficando Tá Saio aqui embaixo Ó Tá vendo Uma Duas Três Saí nessa terceira Aqui Agora o que é que eu faço Eu coloco duas pérolas Número oito Novamente Ó Duas pérolas novamente Aí meu fio tá saindo dessa Eu entro nessa de cima Tá Que tá junto dela Ó E passo por dentro das duas Saindo lá embaixo Tá E puxo E vai formar Mais uma cabecinha de Mickey Tá vendo E faço a mesma coisa Entro na pérola ao lado Ó Entro na pérola ao lado E aí a minha linha Vai sair aqui de fora E eu continuo fazendo isso Coloco mais duas Coloco mais duas pérolas Número oito Meu fio tá saindo nessa pérola Eu entro na pérola Número oito lá de baixo Ó E subo nas duas Tá Subo nas duas Formei novamente A cabecinha de Mickey E saindo aqui ó E aí eu vou fazer a mesma coisa Desço dentro das três E saio lá embaixo Certo? Ó Não tem segredo O que é que eu faço? Saio aqui embaixo Coloco mais duas Coloco mais duas E entro Meu fio tá saindo nessa Eu desço por dentro Da oito lá de cima Que tá acima dela E vou fazendo esse mesmo procedimento Até chegar ao final Dessa trama aqui Ok? Pronto meus anjos Terminei ó Fiz toda Tá? A segunda carreira Ó E saí aqui O meu fio acabou Porque eu não uso um fio muito grande Pra poder gravar E também ficava muito ruim Usar um fio muito grande Então eu saí aqui Eu já vou fazer meu arremate Vou passar por dentro de uma pérola Passo por dentro de outra Aqui ó E posso fazer o meu arremate aqui mesmo Ó Vou dar aquelas três laçadinhas Que eu costumo dar Ó E aí eu vou Fazer o meu arremate aqui Certo? Vou deixar essas duas prontas Passo aqui dentro Ó Gosto de passar por dentro Mais um nozinho aqui Eu chamo o dó de misericórdia Ó E passo por dentro dessa pérola Escondo E aí eu corto Certo? Então eu fiz isso aqui ó Agora eu preciso fazer mais duas Eu preciso ter quatro cabecinhas de Mickey Dessa desse lado aqui Então o que é que eu vou fazer? Eu vou tirar um novo fio E vou começar uma nova carreira Aqui ok? Pronto gente ó Já coloquei um novo fio Aqui nessa pérola da ponta Tá ó Coloquei já três pérolas E faço uma cabecinha de Mickey aqui Lembrando-se Fazendo emenda Não esquece de ter o mesmo cuidado do início Ó Dei o primeiro nó Agora dei duas voltinhas na minha linha Aperto bem Certo? Aperto muito bem E dou meu terceiro nozinho Ó Terceiro nozinho E aperto pra que fique bem resistente Tá? Pra não ter perigo Dessa sandália Dessa manta se romper depois Venho aqui Corto Ó E aí fiz mais uma cabecinha de Mickey Pra eu começar a minha nova carreira Passo por dentro da pérola Pra poder esconder o nó Ó Pra esconder o meu nó E aí passo por dentro da pérola de cima Isso é só se você for fazer emenda Tá? Ó E começo a fazer aquele mesmo processo Que eu fiz Quando eu comecei a segunda carreira Passo aqui por dentro dessa Ó E passo por dentro das duas Porque aqui é aquela que você desce por dentro de três Tá vendo aqui, ó E aqui eu vou começar uma nova carreira Preciso colocar duas pérolas número oito E pra descer por dentro dessas duas pérolas aqui Pra poder dar continuidade A minha trama Tá? E ó Assim eu já faço a minha terceira carreira Eu vou fazer até o final Já subo fazendo a quarta E venho com ela pronta Ok? Pronto, gente Ó Já fiz a terceira E a quarta E tá aqui, ó Eu tô aqui com essa parte A manta Que vai ficar em cima do peito do pé Já pronta Ó Ela tem quatro Você tem quatro Quatro cabecinhas de Mickey Aqui em cima, tá vendo? Aqui tem quatro Então tem quatro por dezesseis Ok? Saí aqui O que que eu vou fazer agora? Eu vou na segunda cabecinha de Mickey Na segunda Aqui é a primeira E aqui é a segunda Nessa segunda Eu vou fazer um trabalho com a pérola número quatro Certo? Que é um miolozinho que eu vou fazer Então eu vou entrar nessa pérola aqui, ó Do lado de onde tá saindo meu fio Certo? E vou descer nessa daqui Na primeira cabecinha de Mickey Aqui do canto Ok? Ó E vou descer E vou entrar nessa aqui do lado, ó Nessa aqui do lado E nessa daqui É que eu vou começar a fazer Aqui, ó Tá vendo? Eu vou começar a fazer o meu trabalho Com a pérola número quatro Certo? Eu vou colocar uma pérola número quatro Ó Uma pérola número quatro E vou entrar Na pérola número oito Lá de cima Pelo lado contrário Ó Pelo lado contrário, tá? E aí eu vou encaixar Ó Vou fazer só um Ó Encaixar essa pérolazinha aqui Volto por dentro dela Volto por dentro dela Tá? E entro por dentro da oito Novamente Ó Pelo lado contrário De onde eu passei o fio A primeira vez E ela vai formar Essa florzinha aqui, ó Ela vai ficar Dessa forma, tá? Ó Aí o que que eu vou fazer Vou voltar com a minha linha Pela A pérola ao lado Ok Vou passar por dentro Da pérola oito De cima Vou passar pela pérola Aqui Do lado A oito Até sair Na pérola número oito Na segunda Cabecinha de Mickey Nós estamos Nós vamos fazer isso Só nessa Segunda Cabecinha de Mickey Aqui, tá? Então, ó Já fiz aqui, ó Primeira Eu vou fazer a segunda A mesma coisa Vou colocar a pérola Número quatro Meu fio tá saindo lá Eu vou entrar na pérola Número oito De cima Ó Ela já encaixa A pérola quatro Volto por dentro dela Da quatro Ó Tô segurando aqui, gente Ó Ela já encaixa E entro na oito Tá? Opa E entro na oito Ó E fiz o mesmo trabalho Na segunda Tá? Já fiz o trabalho Na segunda Aí já subo aqui Na pérola oito Do lado Ó Já subo na pérola oito Aqui do lado E vou continuar Fazendo esse trabalho E entro na pérola aqui Oito desse lado Aqui, ó Tá vendo? E vou fazer Aí aqui, ó Eu já vou fazer A terceira florzinha Certo? Eu vou fazer esse procedimento Até chegar ao final Dessa carreira aqui Eu vou adiantar Porque o processo é só esse E eu volto pra mostrar pra vocês Tá? Pronto, meus anjos Já fiz, ó Aquele trabalho que eu mostrei pra vocês Eu já fiz em toda a trama Tá? Ó Já fiz em toda a trama Do início até o final Chegando aqui no final Eu fiz o meu arremate Como eu mostrei pra vocês Eu sempre mostro pra vocês Dei as minhas laçadinhas E cortei Agora nós vamos trabalhar A parte de baixo Aqui embaixo Tem uma Duas Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Onze Doze Três Quatorze Quinze Dezesseis Tem dezesseis Pérolas Número oito Aqui Nós vamos contar Sete Uma Duas Três Quatro Cinco Seis Sete E na oitava Nós vamos colocar um fio Pra começar a fazer a parte Aqui de baixo Ok? Olha, gente Veja só Eu já contei Então Sete Uma Duas Três Quatro Cinco Seis Sete E eu fiz uma cabecinha de Mickey Na oitava pérola Número oito Aqui, ó Eu fiz uma cabecinha de Mickey Ah, Cícero, você não ensinou pra gente Lembra do que a gente fez aqui Quando foi pra começar a terceira carreira A mesma coisa eu fiz aqui Pra adiantar, tá? Eu já fiz uma cabecinha Então formou uma cabecinha de Mickey Aqui depois da oitava Da sétima pérola Eu vou fazer mais três Porque tem que ter quatro descendo Ok? Então já tem uma aí Que eu fiz Eu coloco mais três pérolas E agora eu vou fazer uma carreirinha descendo Ó E fiz a segunda Agora eu vou fazer mais duas Tem que ter quatro cabecinhas de Mickey E descendo, ok? Gente, desculpa Às vezes minha linha corre, ó Já tem uma, duas Eu vou fazer uma terceira Ó Faço a terceira Ok? Ó, a terceira cabecinha de Mickey E agora eu vou fazer a quarta e última Descendo Aqui vai ser a partezinha que vai descer Pra o dedo, né Do chinelo Ok? Vou fazer essa daqui Porque é rapidinho Ó Fiz quatro Tá? Ó Eu tenho quatro Cabecinha de Mickey O que é que eu vou fazer agora? Agora eu vou subir Fazendo outra carreirinha Do lado de lá Lembre-se Do lado De onde Tem ainda oito pérolas Tá? Saí aqui Ó Aí entro aqui do lado Tá? Ó Entro aqui do lado E vou fazer a mesma coisa Desse lado aqui Certo? Pra que fique sete desse lado E sete desse outro lado aqui Ok? Vou fazer e volto Olha, gente Quando eu faço a terceira Cabecinha de Mickey Ó Aí eu chego aqui Ó Pra juntar Veja que já formam três pérolas Tá? Ó Tá vendo essas três aqui? Ó Meu fio tá saindo aqui Essa é uma Já tem duas aqui Aí pra eu fechar Essa cabecinha de Mickey Eu coloco apenas uma pérola Tá? Aqui, ó E entro na de cima Tá vendo? Ó E volto por dentro Dessas daqui Pra poder ficar firme Ó Aí eu puxo E eu fecho Tá vendo? Aqui, ó Aí eu fechei Passo por dentro Da outra aqui também Aqui do lado Opa Fica enganchando minha linha o tempo todo Tá bom? E aqui, ó Eu já subo aqui também E pronto Olha só Ficaram então aqui, ó Quatro cabecinhas de Mickey Descendo Certo? E olha como é que tá ficando A nossa O nosso cabedal Olha só Certo? E vai ficar dessa forma Agora Eu preciso Eu vou aproveitar E deixar Essa linha aqui Eu deixo ela aqui mesmo, ó Pra poder eu prender Agora a flor Que a gente fez, ok? Olha, gente Depois que a minha linha sai aqui, ó Eu tô saindo aqui bem Nesse quadradinho do meio Eu vou subir com a minha linha Nessa daqui, ó Nessa cabecinha de Mickey Aqui E eu vou atravessá-la Com a minha agulha Não tem problema nesse caso De atravessar essa cabecinha de Mickey Aqui E vou sair com a minha linha Aqui em cima, ó De cima pra baixo Ó De cima pra baixo É a segunda cabecinha de Mickey, tá? De baixo pra cima É uma, duas, três, quatro Cinco É na quinta cabecinha de Mickey Que tá saindo aqui o meu fio O que é que eu vou fazer agora? Eu vou pegar a flor que eu fiz já E vou entrar aqui Bem aonde tem o buraco da pérola Numa... Da pérola craquelada, tá? Eu vou subir aqui, ó Eu venho por baixo Tá? E saio aqui Aonde tem o buraco da pérola craquelada E eu vou entrar nele Ó Tá? Vou entrar aqui, ó No buraco da pérola craquelada E vou... Ó Ela vai ficar assim, tá? Vou entrar, ó Aí vou descer Na mesma altura do buraco, ó Vou sair lá embaixo Certo? E ó Ela vai ficar assim, ó Ó Aí vou entrar Na pérola número oito Aqui, ó Eu saí na pérola oito de cima E vou subir Nessa daqui, ó Tá? Na de baixo E vou sair lá em cima Vou dar aqui pra não... Ó E a flor Ela já vai ficar, ó Aqui, ó Tá vendo? Eu tô começando, ó A prender Só que Antes de eu prender Eu vou passar mais uma vez Por dentro Da pérola craquelada Ó Vou eu por baixo Entro mais uma vez Por dentro Da pérola craquelada Que eu quero dar duas voltas Pra que ela fique bem segura Desço Ó Saio aqui E aí eu vou Agora sim Eu puxo Ó E ela já encaixou Tá? Já encaixei a flor aqui Então aqui agora Eu Volto por dentro Da pérola oito E saio lá na frente, ó Tá vendo? A minha agulha saindo aqui, ó E prontinho A minha flor Ela já está Totalmente Presa Aqui na trama Ó Já está presa Certo? Aqui, ó Aqui do lado Aqui do outro lado Ela está Presa Não precisa mais se preocupar Agora nós vamos fazer Um detalhe Que na foto Que a Renata Me mandou Ela Tem Eu particularmente Não gosto muito Desse detalhe Eu preferia Que ficasse Só assim Como essa outra Que eu fiz, ó Eu fiz uma cor de rosa Olha só Sem esse detalhe Que eu vou ensinar agora Aí fica Ao seu critério Se você quiser Usar só assim Olha só Eu acho que assim Ela já fica muito legal Só dessa forma Ó Mas Como ela me mandou Uma foto Que tem um outro detalhe Eu vou ensinar Esse detalhe Para vocês Eu vou Caminhar Com a minha linha Até sair Nessa entrada Aqui, ó Tá vendo? Tá vendo? Acaba A minha flor aqui Aí tem essa primeira entrada Entre essas duas pernas Eu vou andar Com a minha agulha Para que saia lá Eu não vou mostrar Para vocês Para não demorar muito No vídeo Olha, gente Já caminhei com a minha linha E saí aqui, ó Meu fio saiu aqui, ó Entre essas duas pérolas Número 8 Se você tiver dificuldade De chegar até aqui Você pode colocar Também Aqui, ó Uma linha Nessa cabecinha de mig Começar com uma linha E sair aqui também Aí já coloquei 10 pérolas Número 4 Tá? Coloquei 10 pérolas Número 4 Número 4 No meu fio Tô saindo Dessa entrada aqui Vou entrar aqui, ó Nessa segunda entrada Entre essas duas pérolas Número 8 Da nossa manta Que sobe E aí você vai puxar E ela vai ficar Dessa forma Certo? Ela vai ficar assim Aí você vai Descer Entrar na pérola Número 8 Ó Descendo E passa E passa na pérola Número 8 Ao lado Ó Tá vendo aqui? E agora Você vai colocar 15 pérolas Número 4 Colocou 10 em cima Você vai colocar 15 Agora nesse fio, tá? Já coloquei aqui, ó Gente As 15 pérolas E agora Eu vou entrar Nesse espaço Aqui, ó Depois daquela Carreirinha de pérola 4 Que eu fiz Eu vou entrar Nesse espaço Aqui, ó Tá? Entre essas duas pérolas Vou subir na 8 E ela vai ficar Dessa forma Aqui E esse é o detalhe Que nós vamos fazer Pra ficar mais firme Eu entro na pérola 8 Aqui do lado Ó Aqui do lado E desço Nessa pérola 8 Por dentro Da 8 E por dentro De todas as 4 Que eu coloquei Anteriormente Ó E passo Com a minha linha Por dentro Das 10 pérolas 4 Que eu tinha Colocado antes Ó Vou descer Por dentro De todas essas Pérolas Número 4 Aqui, ó Ela vai deixar Essa Corrinha de pérolas Que eu fiz Mais firme Ó Aí você já passa E já sai Na pérola 4 Na pérola 8 Também, ó Tá vendo aqui? Ela fica mais firme Desce mais uma vez Pela 8 Aqui, ó Entra na 8 De baixo Igual fez Antes Ó Nessa 8 Aqui E volta Por dentro De todas as Pérolas Número 4 As 15 As 15 Passa por dentro Das 15 Tá Vai passando Vocês vão ver Que vai ficar Um pouco mais firme Esse Detalhe Que a gente Fez aqui Ó E entra Na 8 Pronto Ó E aí a gente Fez Esse detalhe Aqui Deixa eu mostrar Aqui no chinelo Pra ficar mais fácil De visualizar Ó Ela vai ficar Assim Certo? Agora Eu vou fazer O meu arremate Aqui E vou fazer A mesma coisa Que eu fiz Aqui Eu vou fazer Do outro lado Não tem segredo A mesma coisa Porém lá Eu vou começar Com um fio novo Pra sair aqui Porque o meu fio Aqui não dá Pra ir até lá E fazer Esse trabalho Então eu vou Fazer como? Eu vou simplesmente Passar um fio De nylon Por dentro Dessa cabecinha De Mickey Aqui Amarrar E sair Nesse espaço Aqui Entre essas duas Pérolas Número 8 E fazer A mesma coisa Que eu fiz aqui E volto com ela Pronto Ok? Pronto Meus anjos Ó Já fiz o outro lado E ficou assim Ó Mesmo jeito Do outro lado E agora pronto Aqui é só você Colocar no seu chinelo Tô usando aqui A minha rasteirinha Nefá Olha como fica Ó Fica assim Desse lado E fica assim Do outro lado Ah sim Cê não tem uma rasteirinha Aqui é pra qualquer Chinelo Que tenha esse formato Você pode cortar Sua havaiana Ou Chinelo de outra marca Você usa Cortar nesse formato Aqui Certo? Eu não tenho aqui Eu praticamente Não tô usando mais Esse outro tipo de chinelo E aí você vai Costurar Eu espero que vocês Tenham gostado Não esquece de ver Esses outros dois vídeos Que eu vou deixar aí embaixo Tá? E são vídeos Muito bem visualizados É fazer E você vender Um beijo no coração Muita paz Muita luz Muita prosperidade E até o nosso próximo Passo a passo Tchau, tchau Tchau